Nós estamos aqui no Jardim Tropical, em um estabelecimento comercial. Segundo informações da proprietária desse estabelecimento, ela já foi assaltada oito vezes. Três vezes, pelo mesmo menor de idade, que durante a madrugada, ele acaba arrombando a porta e levando várias coisas. Nós vamos preservar a identidade dela e ela vai relatar, contar pra nós como isso tem acontecido aqui no estabelecimento dela. Qual que é o primeiro nome da senhora? Marta. A senhora já foi assaltada aqui umas oito vezes. Oito vezes. Nesta madrugada, o mesmo menino já a terceira vez entrou novamente no estabelecimento. Sim, já é a terceira vez com o mesmo menino. Eu tenho imagem dele aqui e ele vem na madrugada, leva o que ele pode levar. Essa noite ele não conseguiu levar porque um vizinho conseguiu chamar a gente e nós íamos até aqui. Mas nós não aguentamos mais, porque de dezembro até agora são oito vezes que vem tendo assalto aqui. Que eles levam mesmo, eles entram e levam. Nós já não aguentamos mais. Pedimos justiça ou vamos fechar as portas. É difícil pra trabalhar. Nossa, meu Deus. O que você faz durante o dia, eles te levam à noite. Tá complicado as pessoas. Tá complicado. E falaram que ia ter justiça aqui pra nós, que ia ter policiamento. Não tem, não tem, porque tem pouca polícia pra atender toda a população. E aqui tá demais. Aqui nós não aguentamos mais. Agora a senhora chamou a polícia e a polícia veio até o local e fez o BO aqui. Sim, veio e fez o BO. Agora, esse rapaz que aqui entrou, que tentou entrar aqui nessa noite, já é a terceira vez que ele tenta? Já, já é a terceira vez que ele tenta e nós temos imagens dele aqui. Já é a terceira vez que tá aí, pra quem quiser vir ver. Inclusive, a senhora passou aqui próximo ao estabelecimento da senhora, agora há pouco, pra ir pro centro e viu ele num bar, foi isso? Sim, acabei de passar e ele tava num barzinho. Tranquilamente? Totalmente tranquilo. Tranquilo, sentado, tranquilo. Agora a senhora, de todas as maneiras, tenta proteger o estabelecimento comercial da senhora, mas às vezes eles pegam esses ferros com concreto e acabam estourando a porta. É, dessa vez ele pegou uma barra de concreto dos meninos que estão fazendo a rede de esgoto e foi com essa barra de concreto que ele estourou os vidros. Aí a gente coloca vidro na porta e eles vêm e arrombam. Aí você troca de novo a tempo e eles voltam de novo e arrombam de novo. Agora a senhora pede pra que tenha mais policiamento que durante a noite no tropical. Com certeza. Pedimos, por favor, que coloque policiamento porque não dá, não tem condição de trabalhar desse jeito, não dá mais.